Hoje é dia de fazer uma balada dentro do quarto Estamos aqui galera, na baladinha Você pode colocar uma música que você tanto gosta e dançar Mas dançar muito E solta o som Solta o som DJ Tô um gatinho olhando pra mim ali ó Tô um gatinho olhando pra mim Tô vendo, tô vendo, tô vendo E você já fez uma balada no seu quarto hoje? Tchau Tchau Tchau